Agora, que tal fazer uma limpeza de pele, caseira ainda, com coisas que você tem na sua casa, que você pode fazer? Pensa, não é maravilhoso? Já faz hoje à tarde, já, tá? A Rúbia Muriel veio hoje com uma modelo assim, meio metida, sabe? Tudo bem, Rúbia? Tudo bem, Fer? Tudo bem, você? Que bom, tá aqui de novo. Vem pra cá, meu amor. Agora, essa modelo, apresenta essa modelo aqui pro público, porque o público não conhece ela. É, então, vocês conhecem a Érica. Hoje ela tinha horário comigo, eu já trouxe ela. Eu já fico meio brava. Tudo bem, Érica? Prazer, sua linda. Vamos fazer um orquídeo no seu nome mesmo. É, eu acho justo. Eu tenho uma flor que chama meu nome Érica. É, é verdade. Tem, né? É fininho. A Érica tá falando que tem uma flor que chama Érica, tem o nome dela. Agora, Érica, a Érica vai ficar... Não veio falar de briga de marido e mulher, se mete a colhercinho hoje. Veio pra ficar, falar de beleza, ficar mais bonita, né, Rúbia? Pois é, né? Então, hoje nós vamos passar uma receitinha bem rápida e, assim, vamos tirar da cabeça, tem uma coisa mais nova, Fernanda, que o pessoal vai nas lojas de cosméticos e compra aquelas máscaras, né? É verdade. Coloca ovo, faz aquelas máscaras de cola. Hoje eu vou dar uma dica diferente, Fernanda. Tá? Então, nós vamos fazer... Gosto de dicas diferentes. Isso. Ainda mais quando é caseira. Então, assim, uma limpeza de pele caseira que eu mesma faço em mim. Tá. Porque a correria do dia a dia. Então, eu vou explicar como que nós vamos fazer. Elas vão pegar... Gente, vão pro banho, tá? Vão pro banho e vai tomar aquele banho bem quentinho. E aí, quando ela sair do banho, os poros vão estar abertos, tá? Tá. O que nós vamos fazer? Vai pegar, umedecer uma toalhinha bem quentinha, deixar ela preparada assim, perto de vocês. Uhum. Depois, vai pegar uma luvinha. Essas luvinhas que compram na loja de cosméticos, vai juntar elas. Depois, gente, tem três tipos de pele. Pele acneica. Essas peles, principalmente, Fernanda, eu tô indo agora da palestra nas escolas, pros adolescentes, que tem uma parte muito inflamatória. Depois a gente entra em um outro assunto. Então, assim, as peles acneicas, elas geralmente estão inflamadas, né? Tem gente que tem uma idade mais... é mais velha, mas tá com essas pústulas. Então, assim, óleo de alecrim, tá, gente? Óleo de alecrim pra essas peles acneicas? Super boa. Não ouvi falar. Super alivia. Que legal. Tá? Então, vocês podem usar. Então, é uma, assim, receita muito tranquila, não tem contraindicação. E é esse... Não é esse aqui, tá, gente? Não é esse, tá? Isso aqui é só um vidrinho, que vocês vão na loja de produtos naturais e pedem o óleo de alecrim. Loja de produtos naturais. Pele acneica, tá? Tá. Pele mista, como a da Erika, tá? Então, você vai usar o óleo de rosa mosqueta. Hum, tá, mas velha. Então, pele oleosa, óleo de alecrim. Isso. Pele mista, minha mista. Então, gente, lembrando... Rosa mosqueta. Isso. Lembrando, banho, óleo de alecrim, vai fazer todo... vai passar ele, vai deixar 10 minutos. Depois você vai pegar aquele sabonetinho que você tem em casa. Por exemplo, pele acneica, argila branca ou argila verde, gente. Vai pegar essa argila, não vai fazer a cola no rosto. E onde que compra a argila? Qualquer loja de produto natural. Acha a argila tanto a branca quanto a verde. Isso, pode escolher o que vocês quiserem. Aí eu vou explicar por que que não pode fazer aquela cola, tá, gente? Porque cursos novos... Então, geralmente, nós fazemos aquela cola no rosto pra tirar, pra puxar... Só deixa o olhinho de fora, daí a boca. Gente, não. Esquece isso. Por quê? Os comedões, tá, ele vem por inteiro na raiz, certo? O que que é comedões? Comedões são escravos, gente. Tá. Tá? Então, quando você compra aquelas máscaras que você compra em produtos de cosmético, eles ficam pela metade e eles quebram pela raiz, tá? Isso faz com que inflamam e o demodex se reproduzam. O corpinho fica lá dentro. É. Continua com o problema. Só tira, assim, a cabecinha, digamos assim. Exato. Então, nessa limpeza de pele, você vai fazer o que der pra tirar externo. Por quê? Se você forçar muito, vai dar cicatriz, vai dar mancha, Fernanda. Então, eu não aconselho. Então, você vai pegar a argilinha lá com o seu óleo. Depois de 10 minutos com o óleo. Gente, uma dica muito boa. O óleo de coco. Ai, o óleo de coco é maravilhoso mesmo. Ele vai hidratar. Ele vai hidratar. Quem tem a pele acneica, pode misturar um pouco do óleo de coco com o óleo de alecrim. Isso vai deixar a pele bem macia, principalmente depois do banho. Tá. Então, não faz aquela máscara. Faz o que é argila? Não faz. É por isso que eu não trouxe a máscara. Tentei explicar um pouquinho. Isso, não faz a máscara. Ela vai pegar a argila. Tá. Vai pegar o sabonetinho que ela tem em casa de uso diário. Você não vai fazer nada na Erika? Não, não. Porque, como a argila não vai ficar na pele, eu vou ensinar. Você só tá aqui de figurante, então, Erika. Você é metida, Erika. É por isso que você tá aqui. Não sei. Acho que é pra te ver de novo. Ela falou que é pra me ver de novo. Olha que fofa. Gente, então vai pegar a argila, ó. Tá. Vamos por passo pra elas entenderem. Vai pegar a argila, vai passar esfoliando em círculo na pele, tá? Então, essa argila com o sabonetinho diário, olha, e vai passando uns 3, 4 minutos. Deixar parado pra depois arrancar. Exato. Esse é o lance. Então, assim, antigamente eu fiz muito isso porque era o que a gente sabia. Hoje não existe mais... São técnicas novas. Exatamente. Em casa, não. Aí faz essa esfoliação com a argila, passa o olhinho de coco pra hidratar, 10 minutos, retira. Filtro solar, gente. Vai passar o filtro solar, tá? Tá. Se você tiver um adstringente em casa, depois que passou o olhinho, pode passar o adstringente de uso diário que você tem aí, não tem marca específica, e vai passar o filtro solar. Você vai ver, a pele vai ficar macia, hidratada, e assim, coloca o óleo conforme o tipo de pele que você tem. Geralmente você sabe. Agora, uma dica. Ah, é os comedões que são os cravos. Gente, eu vou dar um exemplo, é igual o dentista. Então, você tem que visitar um profissional, né, da área de estética pra tirar esses comedões corretamente. E depois você mantém com essa hidratação aqui, com essa limpeza. Gente, essa limpeza de pele pode fazer semanalmente e você pode frequentar uma esteticista só em dois em dois meses, porque ele sai muito, assim, no chuveiro ele fica muito bom. Ai, que beleza, gente. Amei. Ah, adorei. Não precisa mais calar. Simples, fácil. Sim. Né? É só você buscar nessas casas de produtos naturais a argila e o olhinho de rosa mosqueta ou... O olhinho de alecrim. Alecrim, pra pele oleosa, rosa mosqueta, pra pele mista. Exato. E pra pele seca. Pra pele seca, óleo de coco. Óleo de coco. Fechou. Então, assim, se quiserem usar os três juntos, pra fazer uma mistura, ótimo. Então, lembre-se da raiz do comedão, não tirem em casa, gente. Tá. Procurem o funcionário. É importante. Mas essa limpeza com argila em círculo e essa coisa de fazer praça no rosto, já acabou. Depois tirar, não mais. Não, porque vai prejudicar. Beijo, querida. Obrigada. Obrigada. Dá beijo aqui desse lado por conta do microfone. Obrigada.